Tá sendo um momento bom, excelente, para ser fã de Cyberpunk 2077, meus amigos. Depois de tantas decepções, parece que o game recuperou seu fôlego. E agora, a CD Projekt Red anunciou novos projetos envolvendo a franquia, incluindo um Cyberpunk 2, Orion. Segue no vídeo que eu vou explicar tudo nos detalhes para vocês. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? Você que quer ter a chance de ganhar um Playstation 5, torne-se membro do canal. No nível prata e a partir do nível membrinho, você vai poder ganhar um God of War Ragnarok, além de canecas personalizadas do canal. Obrigado aos novos membros, inclusive, pela chegada, galera. Tô jogando Cyberpunk 2077 de novo e tá sendo... O jogo melhorou bastante desde o lançamento, hein, galera? Mas, enfim, obrigado, galera da casa, pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Agora, você que chegou agora, vou te pedir calma. Assiste o vídeo até o final, se você gostar. E sim, lá no final, você deixa o seu like, aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. Vamos lá! A CD Projekt Red fez um anúncio de vários novos games. Eles anunciaram três projetos de The Witcher, um deles sendo o início de uma nova trilogia. Eles também anunciaram uma nova IP, a primeira feita 100% pela CD Projekt Red. Além disso, galera, eles mencionaram que pretendem produzir mais conteúdo para TV, streaming e mobile. E, é claro, anunciaram bastante coisa da franquia Cyberpunk também. Quem não lembra do fiasco total que foi o lançamento de Cyberpunk 2077? Diversas promessas que não foram cumpridas, bugs para tudo e qualquer lado. Até a Sony teve que, pela primeira vez, e até agora a única vez na história, abrir a opção de reembolso para a versão mídia digital de Cyberpunk 2077 no PlayStation 4. Além de tirar o jogo da loja por seis meses. Foi um completo fracasso e um soco na cara de todos os fãs. E a CD Projekt perdeu a moral entre os fãs que até então veneravam os caras pela obra-prima, que era o The Witcher 3. Com certeza você que está assistindo esse vídeo não deve estar vendo esses anúncios, com o mesmo entusiasmo que acompanhava as novidades do Cyberpunk 2077, justamente por causa do que aconteceu no lançamento do jogo. Mas o lado bom dessa história é que a CD Projekt não desistiu. Lançou toneladas de patches, de atualizações e DLCs. Conseguindo consertar a maioria dos erros e bugs e deixar o jogo, pelo menos, perto do que eles prometeram que ele seria. Hoje em dia, Cyberpunk 2077 é um jogo bom e, convenhamos, conseguiu uma boa dose de fãs. Mesmo não sendo a revolução que foi prometida pela CD, a galera curtiu a forma como esse universo foi apresentado. E a popularidade do jogo parece que deu uma nova guinada depois do lançamento do anime na Netflix, o Cyberpunk Edrunners, ou Cyberpunk Mercenários aqui no Brasil. Galera, o anime trouxe uma boa história, ótima animação e os cenários simplesmente retirados do jogo. E junto dele veio uma nova atualização, trazendo elementos do anime para o game também. Ou seja, o hype em cima de Cyberpunk 2077 voltou a crescer depois disso. Agora, com a reputação do game voltando a crescer, a CD obviamente decidiu se aproveitar da situação para anunciar novos títulos. E assim foram anunciados dois novos projetos envolvendo a franquia Cyberpunk. O primeiro é uma DLC para o Cyberpunk 2077, chamada de Phantom Liberty, que em português significa Liberdade Fantasma. Agora, galera, essa DLC parece que vai ter uma pegada mais política e vai apresentar um novo distrito em Night City. A história da DLC parece que vai ter elementos de suspense e espionagem, com direito ao nosso personagem V, jurando lealdade aos novos Estados Unidos. E isso parece que vai dar muito errado. A nova DLC vai ser exclusiva da nova geração, PlayStation 5, Xbox Series e PC. Ela estava confirmada também para o Google Stadia. Mas, como a gente sabe, o Stadia foi descontinuado. Então, obviamente, a versão para o Stadia não deve receber mais nenhuma atualização. Além disso, os caras disseram que a DLC já está em fase final de desenvolvimento, com mais de 350 pessoas envolvidas. O lançamento está previsto para 2023. E eles anunciaram também um novo projeto, chamado Orion. Esse seria um nome provisório para o novo projeto da CD, que é nada mais, nada menos que a continuação do Cyberpunk 2077. Agora, galera, esse projeto é descrito como a sequência de Cyberpunk, que vai provar o poder e potencial do universo de Cyberpunk. Isso leva a gente a acreditar que a ideia da CD Projekt Red nesse projeto seja justamente redimir a franquia Cyberpunk e mostrar de uma vez por todas como um game dessa franquia pode ser revolucionário. Bom, a gente só espera que eles tenham aprendido com todo esse flop do Cyberpunk 2077. Entre aspas, né? Um lançamento, entre aspas... Isso eu quero dizer um lançamento conturbado, porque o Cyberpunk 2077, como eu falei para vocês, tem uma base sólida de fãs. E a CD acabou de anunciar que o jogo vendeu 20 milhões de cópias, galera. Não é para qualquer um. A gente só espera que eles lancem uma campanha de marketing mais pé no chão e deem motivos mais realistas do que a gente pode realmente esperar desse próximo jogo. Isso porque o Cyberpunk 2077 chegou a ser considerado um game mentiroso, de tantas coisas que foram prometidas, mas não chegaram no game, pelo menos no seu lançamento. A gente só espera que esse Cyberpunk 2 faça diferente. Agora, como deve ser esse novo game da saga? Infelizmente, não dá para saber ainda. Tudo que a gente pode supor é que ele deve se passar em Night City, já que esse é o local central das histórias dessa franquia. O protagonista não deve ser o V, e sim outra pessoa. Agora, galera, como essa franquia veio do RPG, ou seja, ela não tem um protagonista fixo, eu acredito que eles devem seguir essa linha e trazer um personagem diferente para cada jogo. A gente também pode esperar que essa continuação traga outros pontos de vista dentro desse universo. Quem sabe abordar outras gangues de Night City, ou quem sabe dá para a gente a opção de escolher, por exemplo, entre um criminoso e um funcionário da Arasaka, seria interessante. Eles também não disseram quando o game vai sair, e não devem mostrar isso tão cedo, já que esse projeto Orion foi anunciado, junto com mais três projetos envolvendo o The Witcher, e ainda um outro projeto chamado de Radar, que como eu falei para vocês, vai ser uma nova franquia criada 100% pela CD. Isso porque, para quem não lembra, tanto The Witcher como Cyberpunk são franquias licenciadas, galera. Elas não pertencem a CD Projekt, então os caras já estão abrindo as portas para franquias 100% autorais. Mesmo assim, parece que o novo Cyberpunk e o novo The Witcher são prioridade para a empresa. Eu acredito que a gente vai ter mais informações sobre o novo Cyberpunk, quem sabe em 2023, depois do lançamento da DLC Phantom Liberty, do Cyberpunk 2077. Bom, mais um detalhe importantíssimo para vocês. O tão sonhado e prometido multiplayer de Cyberpunk, que não chegou por conta do lançamento conturbado do Cyberpunk 2077, vai chegar agora junto com esse Cyberpunk 2. Pelo menos é o que mais uma vez prometeu a CD. Agora eu quero saber de você, através dos comentários, o que você achou do anúncio de um novo Cyberpunk? Cyberpunk 2077, Orion, gostou ou não gostou? Galera, sinceramente, eu imaginava que os caras iriam abandonar de vez o Cyberpunk, né? Depois de tudo que aconteceu e os caras estão precisando faturar de novo. Aliás, fazer um novo The Witcher, que é o que eles estão fazendo. Só que eu imaginei que os caras iriam fazer um DLC, como estão fazendo, né? E depois abandonar de vez. E nem pensar em anunciar um Cyberpunk 2. Mas não foi isso que a CD fez. A gente tem que ressaltar também o empenho dos caras de trabalhar no jogo quebrado, na vontade, na dedicação de corrigir e melhorar ele. Lógico que não é aquele jogo sonhado, né? Que a gente imaginou esses dias. Eu até estava revendo aquele gameplay que os caras lançaram. Acho que foi o Revelação de Gameplay do Cyberpunk 2077. Cara, que gameplay que foi aquele, hein? Se o jogo tivesse tudo aquilo, aquele formato exatamente. Seria incrível. É um bom jogo, mas não é incrível como a gente imaginava e como os caras prometeram. E como a gente viu naquele próprio trailer. Gameplay de divulgação. Além disso, a CD também anunciou jogos de The Witcher, que eu vou trazer um vídeo dedicado pra vocês. E os caras vão trabalhar bastante com multiplayer também. Na plataforma mobile, a Sony, inclusive, anunciou recentemente que pretende trabalhar mais também. Talvez seja uma tendência. E produzindo séries de televisão, como a gente viu, Cyberpunk e Mercenários. Sucesso. Que anime maravilhoso, galera. Incrível que uma produção boa dessa pode impulsionar as vendas de um jogo, assim como o Cyberpunk. Aliás, a série do The Witcher fez com o próprio The Witcher 3. Só que essa estratégia pra funcionar, desenvolvedoras estão percebendo isso. Tem que ser uma série ou uma animação, ó, boa. Porque senão não funciona, não. Se for meio termo, não funciona. Obrigado, meus queridos inscritos, a galera da casa, pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, eu sabia que você iria gostar, já que o vídeo tá recheado de informações. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Seja muito bem-vindo ao meu canal de games agora. Não esquece de ativar o seu sininho das notificações. Para os próximos vídeos é isso. Um beijo, um abraço. Fui, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.